Essa nova aliança foi profetizada no Antigo Testamento, mas ela se realiza no Novo Testamento. Nós somos gente da Nova Aliança, não da Antiga Aliança. Tentar trazer doutrinas do Antigo Testamento para dentro da igreja cria uma confusão do tamanho do monte. O Antigo Testamento não tem doutrinas para nós. As doutrinas da igreja estão no Novo Testamento. E as doutrinas que você encontra no Antigo Testamento, que se repetem no Novo Testamento, é porque passaram pelo filtro da cruz. A cruz do Senhor Jesus, ela funcionou como um filtro. Sacrifício de animais, era doutrina para o Antigo Testamento. Mas nós sabemos que aquilo era profético falando do sacrifício de Jesus. Então já não passou para o lado de cá. Dízimos e ofertas. Na Antiga Aliança, você tem na Nova Aliança? Tem, mas quando chegou no filtro da cruz, sofreu uma alteração. Porque na Antiga Aliança, era compulsório, era obrigatório. Na Nova Aliança, é uma questão de voluntariedade, de coração voluntário. Deus não aceita mais ofertas obrigatórias? A coisa mudou completamente? Deus espera de nós um coração espontâneo. Amém, gente? Você não diz para Deus, eu te amo, porque você tem medo de ficar amaldiçoado se não disser. Você diz isso porque você canta isso para Deus como uma canção, como um poema, como uma declaração de amor de alguém que está apaixonado. E não como alguém que tem uma obrigação de dizer, senão vem um raio na cabeça. Quando a pessoa não entende a base, não tem como evoluir e ir mais à frente. Então você está falando de uma coisa mais à frente, mais adiantada, sem que a pessoa tenha a base. Na verdade, não é que ela não esteja entendendo a nova matéria. O que ela não tem é a base para entender a matéria nova. Então se a pessoa não conhece ainda e não sabe como fazer as operações básicas, somar, diminuir, multiplicar e dividir, como é que ela vai saber fazer a equação de segundo grau? Como é que ela vai conseguir fazer cálculo para a engenharia, para a obra de engenharia, se ela não sabe ainda fazer as operações básicas? O amor são as operações básicas. O amor é o básico do básico. Quando eu entendo o amor, eu consigo entender a graça. Mas o amor que eu preciso compreender e entender, não é qualquer amor. É a ágape. A ágape não é amor natural. A ágape é o amor do próprio Deus. A ágape é o amor do próprio Deus. A ágape é o amor do próprio Deus. Obrigado.